Fies têm sido aconselhados a antecipar a visita ao Morro da Conceição. Missas diárias têm sido realizadas desde sábado, mas no dia 8 os devotos de Nossa Senhora poderão acompanhar também as missas de casa, pela TV e pela internet. Quem chega para acompanhar as missas da programação em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, no Santuário do Morro, tem a temperatura ferida e recebe álcool nas mãos. Dentro da igreja, a quantidade foi reduzida para 320 pessoas, 30% da capacidade. Nos bancos, há marcações para distanciamento e mais 200 cadeiras foram colocadas do lado de fora. No momento da comunhão, os fiéis têm as mãos novamente higienizadas com álcool, antes de receber a hóstia. Seu Epaminondas antecipou a vinda para evitar aglomeração. Geralmente, até antes da pandemia, eu já vinha um ou dois dias antes. E agora a gente preferiu vir com antecedência melhor para não ter aglomeração. Depois de cada missa, os bancos passam por sanitização. Maria Sebastiana veio da cidade de João Alfredo, no Agreste. Toda a nossa oração, toda a nossa oportunidade do dia de hoje, é pedindo a vida da Conceição, a cura para o nosso país, a força para aqueles que perderam seus familiares, a paz espiritual para aqueles que partiram. Até o dia 7, há missas diárias, às 6 e às 9 da manhã, ao meio-dia, às 2 e às 4 da tarde. No dia 8, data dedicada à Imaculada Conceição, oito missas serão realizadas, a primeira meia-noite e a última, que encerra as homenagens às 7 horas da noite. Processões, confissões e programação cultural foram canceladas. Esse também será o dia em que mais gente é esperada no santuário. Mas, para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus, o apelo é para que os fiéis acompanhem de casa as celebrações, que serão transmitidas nas redes sociais e na TV. Todos os dias a gente faz esse apelo, que as pessoas fiquem em casa, participem através das redes sociais. E no dia 8, nós teremos duas transmissões pela TV Pai Eterno, às 4 horas da manhã, a missa da Aurora, e a missa do encerramento, às 19 horas, com Dom Fernando Saborido, o nosso bispo metropolitano. No entorno do monumento, também há controle da entrada de pessoas, para evitar aglomeração. Pias foram instaladas para que os fiéis possam lavar as mãos. E no velário, somente o funcionário da paróquia deposita as velas entregues pelos fiéis. Apesar das mudanças, os devotos em Nossa Senhora da Conceição não abriram mão de estar aqui, diante da santa. Para evitar isso, a gente já antecipou. E valeu a pena ter vindo hoje. Sim, com certeza. Lembrando que, para evitar aglomerações, a indicação dos organizadores é para acompanhar as missas online nas redes sociais do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. E aí Obrigado.